Olá amigos do canal Irmãos na Oba Pneão Sincera, então mais um dia de gravação aqui no domingo e a gente tá aqui na cidade de Gravataí. Continua aqui na cidade de Gravataí que a gente fez algumas filmagens aí, mostrando pra vocês lá do sítio da Namale, ali no centro, na praça de Gravataí, na praça de cima, na praça de baixo, tava aí o Rogério ali, a gente gravou também, mostrou algumas coisas pra vocês. E agora a gente tá aqui na rua Ernesto da Fonseca, com a rua Vitoru. Aqui é no centro de Gravataí e a gente quer dar uma dica de gastronomia e passeio pra vocês. Então a gente tá aqui no Villa Pub Bar, que é um lugar bem legal aqui de gastronomia, muito bacana, bem no centro aqui, aqui é um lugar bem aconchegante, bem legal, bem bacana. E vocês vêem que é um lugar bem bacana e tem uns aventureiros também, como todo lugar tem. A gente quer dar uma dica de passeio aqui de gastronomia pra vocês. Aqui é um lugar que daqui a pouco abre, é final de semana, no social combe aqui. Aqui é outro. Lugar também bem bacana que tem aqui. Petisqueria, chope, tem tudo aqui. A gente tá aqui no Companheiros Bar. E mais uma opção pra vocês aqui de gastronomia e de passeio na cidade de Gravataí. A gente falou com um colega aqui, com o pessoal, que ia mostrar um pouquinho do ambiente pra vocês por dentro. É um lugar bem bacana, bem aconchegante e bem diferente. Olha aí. Proposta muito bacana. Aqui é um lugar que serve parrija e uma proposta bem diferente, bem pertinho de vocês, olha aqui. Tem um colega que atendeu nós aqui, o nome dele é Victor. Foi muito atencioso com nós aqui, tem mais as colegas de trabalho aqui também. Olha que bacana ali. Ali os negócios estão preparando ali pra fazer a parrija, faz tudo ali. Chopin, tudo ali. Bastante variedade de cerveja. Ambiente bacana, aconchegável. Bom atendimento pelos colegas aí. E uma opção aqui pra você na cidade de Gravataí. Que às vezes é pertinho da sua casa e você não sabe. Então tá aqui, ambiente familiar, sonzinho ambiental. Bom atendimento, preço bom, diversidade de degustação. Negócio diferente. E esse é o objetivo do canal. Mostrar coisas diferentes pra vocês, mostrar coisas bacanas. Mostrar diversidades pra vocês. Coisas que é perto pra vocês, ao alcance de vocês. E o mais importante que eu tava vendo aqui, eu achei bem bacana, legal aqui, pessoal. A proposta deles aqui, que é um container. Inclusive, se você olhar lá no cardzinho que a gente vai deixar, os nossos vídeos, o nosso canal começou a respeito de um container mostrando aí. E aqui é basicamente um container, montaram mais que um container, um atravessado e outro assim. E um negócio bacana mesmo. Vou mostrar um pouquinho de frente pra vocês aí, olha aqui. Ah, outra coisa importante aqui também, ó. É, vaga especial. Vaga especial aqui. Se preocupado também tem acesso aqui, né. Olha o acesso aqui. Muito bom o acesso, olha aí. Pente bacana. Bonito. Bem apresentado. Mas hoje a gente tá especial mostrando pra vocês aqui o Villa Pub Bar. Um lugar bem aconchegante. Vou mostrar aqui pra vocês na cidade de Gravataí. Olha aí. A gente quer mostrar aqui, ambiente bem aconchegante. Mais uma dica de passeio aqui dos irmãos na obra. Ó, pessoal. Vamos mostrar um pouquinho ali dentro. É uma dica de passeio. Mais um dia do Domingão dos Irmãos. Vou mostrar um pouquinho aqui dentro pra vocês. Ambiente bem bacana. Tem a parte aqui fora. Tipo mezanina aqui fora. Pra você participar, tomar seu show. E tem a parte aqui dentro também. Vou mostrar pra vocês ali dentro um pouco. Um ambiente bem bacana. Olha aí. Bem decorado. Bem decorado. E tem a parte aqui dentro. Olha aí. Bem decorado. Negócio bonito. Negócio bonito. Olha aí. Bem bacana aí mesmo. Olha aí. Ó. E a cidade ali embaixo. E outra coisa mais importante, né pessoal. O bom atendimento. A gente sempre fala isso. Bastante variedade ali. Olha aí. E o mais importante que a gente sempre fala. Bom atendimento nos lugares. Olha a decoração que bonita aí. Ush. Que bacana ali. O mais importante. O bom atendimento, né. E o objetivo do canal é esse aí. Trazer lugar bacana perto de vocês. Um lugar acessível que a pessoa mora aí. Nem sabe, não conhece. Nem sabe que existe. Tá bem pertinho dela. Olha que bacana que fizeram no teto aí também. Bem bacana. E isso. E falando pra vocês também. Não esquece de compartilhar. Deixar seu like. Se você não é inscrito. Se inscrever no canal. Isso é muito importante pra crescer o canal. O canal tá indo, tá fluindo. Graças a vocês. O compartilhamento de vocês. Vocês se inscrevendo. Isso é muito importante. E essa é. Mais uma dica. Na cidade de Gravataí. Uma cidade que só cresce. Só tem crescido nos últimos anos aí. Crescido pra melhor. Ali é parte da rua que a gente ia mostrar. E a pessoa não sabe. Tá pertinho assim. Não sabe. Então tá pessoal. É isso aí. Eu queria mostrar pra vocês. Olha aí. Coração ali. Bacana. A ideia é bem bacana. A ideia é bem bacana. Olha aí. Então tá pessoal. A gente pediu aqui agora uma tônica pra tomar também. E um choppinho. Mas esse choppinho não é pra mim. Eu tô em serviço. Eu não bebo. Bem geladinha. Essa é mais uma dica pra vocês aí. Passeio com sua família. Ambiente legal. Bem atendido. Bem atencioso aqui. A pessoa aqui. Os atendentes aqui. Gente fina mesmo. Precinho bom também. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado dessa dica aí de passeio pra nós. É gastronomia né. Dica de gastronomia. Passeio e gastronomia. Perto da sua casa. E também pra você que é de outro estado. De outro lugar do Brasil. Do país. Aí outro lugar do mundo. Fica a dica aqui. Mostrando as coisas do sul aqui. Que aqui também tem coisa bacana. Coisa legal pra se aproveitar. Falou. Até a próxima então. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado aí. Não esquece de dar o joinha. Um like aí. Comentar se quiser aí. Porque é muito importante seu comentário. E até a próxima.